Então, não existe como não pensar em desistir, né, olhando e sendo vítima e estando no centro disso, porque a maneira como eles organizam esse sistema de violência contra as mulheres é uma violência provocada no nosso íntimo, né, de algo que nós não temos como deixar de ser, que é nós mesmas, quer dizer, absolutamente tudo que nós fazemos é julgado e valorado dentro, a partir de uma lógica da violência. Então, eu, no meu caso, eu tenho uma filha de 5 anos que começa a tomar consciência do mundo em que ela vive, né, e que me pergunta perguntas muito doloridas de responder, que ela não me perguntava em 2018, né, como, por exemplo, por que me odeiam? Eu sou mãe dela, né, eu sou a pessoa, provavelmente, espero, e ela mais gosta do mundo aos 5 anos, né, e ela assiste cenas de violência desde que ela nasceu, né, a minha filha foi agredida fisicamente a primeira vez, ela não tinha 2 meses, ela foi agredida fisicamente. Quando ela estava no seu colo, né, ela estava no seu colo, aquele episódio... Exatamente, ela estava deslindada, como a gente fala, né, enrolada naquele pano. Então, esse é um sentimento que eu lido todos os dias e que eu decidi falar abertamente sobre ele, assim como essa força que atribuem a nós, porque pra mim não serve essa política desumanizada. Eu acho que isso também é um padrão masculino, né, de exercício de poder, que afasta o poder dos sentimentos e das pessoas comuns, porque quando afasta dos sentimentos das pessoas comuns, afasta das pessoas comuns. Então, se eu tenho que ser mais forte que as outras mulheres para estar na política, elas julgam não ter essa força e desistem da política. Eu li no jornal Folha de São Paulo, ontem, uma pesquisa que mostra que quando mais mulheres são eleitas, mais jovens e adolescentes participam da política. E eu poderia afirmar que o inverso também é verdadeiro. Quanto mais uma mulher é submetida a esse escarmo público, né, como eu fui em 2018, 2020, menos as pessoas, né, se interessam por ocupar esse espaço. E eu tenho refletido muito, Miriam, e eu não tenho base científica pra isso, eu não promulgui nenhuma pesquisa, mas eu, às vezes, penso o quanto isso impacta nesse aumento de eleitores que não participam da política. A gente debate muito a polarização, né, os eleitores que se enquadram e que aderem às ideias da extrema direita e os eleitores que aderem às ideias da esquerda brasileira. Mas a gente debate pouco um outro um terço da população que não votou em 2018 e que não votou em 2020 e que eu realmente acho, né, que deixam de participar da política porque assistem a esse método, né, a essa construção absolutamente violenta de destruição, de, vou usar reputações como uma palavra mais genérica, mas da destruição mesmo, completa de tudo o que representa o adversário. E nós, mulheres, somos as vítimas preferenciais desse esforço de destruição. Eu quis trazer pra você... Eu quis trazer pra você...